Do lado de cá, Magrão, FLP e WL Do outro lado E do lado de cá, Big Mike, Apolo e Salvador E quem começa? Quem começa? Levanta as duas mãos pro alto geral que essa batalha vai ser pesadelo, hein, mano? O time do Big Mike ataca O time do Magrão responde E vocês jogam as duas mãos pra cima Tem que ser geral, hein, geral Meu óculos é de grau, eu tô vendo tudo Vem, vem, eu quero ver geral com a mão pra cima, certo? Vem geral com a mão pra cima, vem Sai do chão também Sai do chão também Sai do chão também Eu quero ter meu cartão black, liguei o cabra aqui Que eu até atendente Geral, mata esse cara no trio É o quê? Aham, onde era 25 E hoje na lacroxa eu gastei 25 mil Geral, o quê? Vem geral, batalha da noite, o quê? Vem, vem, vem Matar ele, carai, matar ele, carai É norte, carai Pro rão, poupão, poupão, rap Com tarde, geral, irmãs e três Satisfação, nós faz descer a tenda Aqui nessa batalha vai rolar uma contenda Vai ser dessa maneira, espero que vocês entendam Desse lado, quatro fraco, desse lado, quatro lenda É, nesse modelo a gente chega fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui, não é pra queimar a língua E a nossa humildade faz nós ir mais longe ainda Você falou que é lenda, dessa parada eu sei Mas de qualquer forma, eu nunca recuei Então pode falar que o João Cague eu matei E não vai ressuscitar nem se os Aedro tem seis Ei, porque se é fraco, esse é o fato Dá tempo no rap e vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo dessas merda de lendas humanas A nós é Hokage, mano, eu vou até o fim Você não chega perto, não chega a ser genin Só que tá tranquilo, o freestyle é raro Nós é lenda e eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi, eu não vi essa merda de ataque Eu vou pixar a cara dos quatro Hokage Eu sou o Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar, eu quero que se foda A historinha que vocês, o centro da batalha, criou todas Não, pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da norte A batalha aqui é de quarteto, mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu você e o Naruto Sabe que o FL chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera, aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos dentro da sua perna Perna o caralho, a verdade dói É o Naruto Uzumaki sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Macron só perde todas Só que ele é cuzão, por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL, mas não é pistaneiro Hip Hop é o meu justo, sou clone de dinheiro Tá ligado mano, eu sigo na disciplina Rima de internet também é clone de rima Você é o Naruto, então tá sério Se você quer virar Hokage, então aprende com os mais velhos E o que você tem pra me ensinar? Sozinha é fraca, pai, cê tinha que se aposentar E você, não cansa de falar a mesma fita? A temporada é nova, minha guerra é infinita Não, ele é ultrapassado Não tá gostando do que escuta Muda o resultado, ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke, nós corre atrás do título Ah é Apolo, sem maldade vai tomar no seu cu Sabe que pra mim, você virou boizão da sul Vamos fazer assim, você é o Ronin Então cê faz o clone do round martins E é isso, fechou, fechou, fechando minha rapaziada Com todo respeito eu quero muito barulho, muito barulho, muito barulho, nesse primeiro round Tudo certo, tudo pronto, meus jurados em três Um, cinco votos, certo? 1 a 0, Big Mike, Apolo, Salvador e Cante. Mas nada está perdido, Batalha da Norte. Por que tudo que vai? Por que tudo que vai? Tem que voltar, por que tudo que vai? E tudo que vai! Joga uma mão pra cima, tio. As duas mãos, levanta as duas mãos. Meu óculos é de grau, tô vendo tudo, certo? Tem várias mãos abaixadas, eu vou olhar no olho. Levanta a mão, Geral. Eu vou olhar no olho, hein? De um lado vem Salvador e Cante. O outro vem a Hit e WX. Levanta uma mão, porra. As duas, levanta as duas mãos, volta aí. Aí, é um desafio. Quem não levanta a mão, paga a Coca-Cola. Levanta as duas mãos, volta aí, que aqui eu boto uma fábrica de Coca. Eu chamo o Chase? Posso? Vem Geral, certo família? É uma honra estar aqui com vocês. Demorou? Geral, Geral. E vem no ovo. Vem no ovo. Vem no ovo. Geral, 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 Geral. Vem! Minha intenção é das melhores da cadeia esvaziar. Vai matar ou vai morrer? Vem! Mas pra cadeia esvaziar, sala de aula tem que encher. Vai morrer ou vai matar? Vem! Vem! Vem no ovo! Vem! Vem no... Matar ele, cara! Matar ele, cara! Isso é norte, cara! E, 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 uh, uh, uh! Pra começar, tá suave, irmão. Chego bem calmo pra assassinar. Ou seja, já que é Valhalla, é o Luca que esses dois já não vão alcançar. Até porque, você sabe, o freestyle é sincero, aqui não tem malícia. Guerreiro fraco querendo Valhalla, não sobe palácio, é autorização de Valkyria. Cala a boca que você já chegou aqui, mano, nada. Eu sei, mano, que você tá rumo, na improvisada. Eu tô te matando, meu mano, e nem tô fazendo pipada. Você quer falar de Valhalla? Sabe que tá queimando, eu sou dono. Eu não te enche de bala, porque o Gantt é o dono do trono. É o trono, é o trono, é o trono, é o trono, é o trono. 3, 2, 1. Mano, você sabe que eu faço a poesia. O meu freestyle é de cria, ele é periferia. Esse cara é um cuzão, fala que ele é o dono do trono. Só que eu odeio a monarquia. Sabe qual é a diferença? Mano, papi, você é um cuzão. Rima com o W, não faz improvisação. Você falou que vai me encher de bala. Eu vim te encher de freestyle e informação. De freestyle e informação. Só que isso nós já tem e trafica. Mano, tá ligado que esse cara tenta fazer a rima, mas ele se limita. Você falou de trono, parceiro. Acho que isso é uma coisa louca. Porque o seu trono é o do banheiro. Porque você tá cagando pela boca. É diferente o ponto de vista. Não tô cagando pela boca. Tô cagando e andando pra tuas rimas. É diferente o que eu faço meu mano. Por isso eu mato e eu tenho certeza. Dono do trono igual o Luiz XV. Se você foca no trono me perde a cabeça. Tudo bem? Que eu vou continuar fazendo improvisação. Então vai, arranca minha cabeça. Que eu vou continuar rimando com meu coração. Até porque eu sou competente. Sabe mano que nasce minha quente. Eu vou virar mula sem cabeça. Porque o meu preto ali é quente. É. Por isso que mano é que eu vim do Rio. Não adianta você ter pistola e quente. Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio. Ele falou que é mula sem cabeça. Só que no verso ele não é sagaz. Na verdade ele tá barbaco no pira. Já vai tão gostando que anda pra trás. Mas tá suave parceiro. Eu vou criando o meu verso. Se eu tô em cima do palco. Alcanço outro universo. Nós só foca no progresso. Você foca no regresso. Taco Jackson também eu tô pra trás. Mas ele fez muito sucesso. Palmas, barulhos, palmas, barulhos, palmas. Barulhos, palmas, barulhos, palmas. Barulhos, palmas, barulhos, palmas. Juuurados. Em três. Dois. Um. Cinco vozes para Kant e Salvador. Certo? Mas aí. Muito barulho. Muito barulho mesmo. Eu sei. Dá um cadê. Quem? O público pede, o público pede. Magrão e a cola, o público pede. De um lado, FLP. De um lado, vem Big Mike. Do outro lado, vem FLP. Certo, minha família. Joga o mamão pro alto, tio. Geral, geral, geral. Cadê o mamão pro lado? FLP começa. Música Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? E vai escorrer? Vem Big Mike. O que vem o Outragem? O que vem o Outragem? Tem. O que vem? Oque vem! O que vem, o que vem? O que vem,次. Tem. Vem, ó. Demorou. Porque eu sou vagabundo O coisa ruim tá de volta e trouxe o demônio junto O demônio tá de brincadeira Esse cara aqui no palco acaba com a carreira Porque ele tá gritando, ele tá de brincadeira Aí a FLP sai de baixo da cachoeira Tá foda, só apenas gritaria Ele fala de demônio, essa é a mesma fita Mas o demônio não se tira em nome de God Quem fala de demônio é o God Demônio Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 É o God, é o God E o que que importa? É a FLP que te mostra Que eu sou dono da sua horta Oh, pode Aí, fica difícil Eu vou beber seu sangue hoje de sacrifício De sacrifício não Se travou, cuzão Não deixou opção Morre pro bigão Dono da horta do meu coração Segura essas rimas Pega a minha plantação Que bancação Tudo que eu vi não foi a informação Bigão Agradece que eu travei Minhas rimas eu não fuzi O seu atiro eu te matei Cê me matou Agradece que eu travei Eu também travei na rima Só que eu já ganhei Porque infelizmente FLP só gritou Cê quer ser paizão da leste É Fiote do Salvador Caralho Eu? Fiote do Salvador? Muito antes o FL começou Se eu tô gritando Ô seu arrombado É pra compensar o tempo Que eu fiquei calado Mas o rap pede paz Cê ficou muito calado Agora lá pra trás Se você tá gritando Tá acabando o gás Cê ficou muito calado E devia ficar mais Bate palma Batalha da Norte Batalha da Norte Ave Maria Enquanto cês bate palma E faz barulho Meus jurados Em 3, 2, 1, 5 Votos para Big Mike Big Mike, Apollo Salvador e Cante Passando pra próxima fase Mais muito barulho Pra Magrão WL, Grafite E FNIP